Música Espalhadas em pontos estratégicos da capital, as máquinas Cuiabá recicla tem varrido das ruas, garrafas de plástico e outros objetos que poluem a cidade. Entre janeiro e dezembro deste ano, mesmo com a pandemia, a arrecadação continua a todo vapor. O projeto já recebeu cerca de 3.700 embalagens. O shopping popular é um dos pontos onde os cidadãos podem vir e descartar a sua embalagem, que deixará de ter o lixo como destino final, ajudando o meio ambiente e pessoas que trabalham na cooperativa parceira. Quem se cadastra na máquina ganha pontos. Cada peste, por exemplo, vale 10 pontos. É possível converter o que for acumulado em recargas de celular, transporte ou descontos em lojas. Ela estimula e também ajuda a cuidar do nosso meio ambiente, que é muito importante, é o que é mais valioso. Tânia aproveitou o intervalo do trabalho para fazer o cadastro e deixar sua contribuição. Sua motivação é o bem comum. Muito importante essa máquina para ajudar no meio ambiente, colaborar com o meio ambiente. Além do shopping popular, as máquinas do Cuiabá Recicla podem ser encontradas no Terminal Urbano do CPA1, Estação Alencastro, Parques da Família Tia Nair e das Águas, Lagoa Encantada, Mercado do Porto, Pantanal Shopping e Associação Vantuiu de Freitas. Transcrição e Associação Vantuiu de Freitas.